A CIDADE NO BRASIL 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 Já fazer assim, Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o mesmo tempo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Não há nada. Che! 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 Mãe! Eu amo o meu pai. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hey! Não! Sim! Não, não é? Você deve estar bem? Não! Eu não sinto muito mais! Eu não vou fazer isso! Não vou. Isso tudo! Isso é bom! Vamos lá! Amém. Não, 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 não. É isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai nos ver no que está se arrumando? É um. Você vai me sentir neste templo. Sem poder說 o que está acontecendo. Eu vou te fazer o que está acontecendo. Eu vou te dar uma boa cockadeira. Não. Abaão. Vou te ver. Vou te ver. Não, 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 não. Atenção O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?